Hoje a gente vai fazer a gente jogar guerra de torre Hoje eu tô com essa skin aqui, bonita Vamos lá Tá destruindo minha torre, hein O cara aqui, morrendo Opa, vamos subir aqui Mata a menina 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 Se a gente voltar aqui e subir Meu Deus, que cara chato Tá se achando, depois quando a gente vai chorando, a culpa não é minha não Bom, agora não Vai embora Não consigo Você vai ver Não Vou nem falar, senão eu vou descobrir que eu tô olhando tudo Tá bom, tô rindo azul, azul Música Eu matei meu próprio companheiro Meu Deus Bora destruir Quase Que isso, só tem 4 reais Hum, tá até comida Música 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 E foi pra torre vermelha, se ele tava comigo. Tô dentro, né? Tô dentro, né? Tô dentro, né? Tô dentro. Tô dentro, ó. Matou o cara. Vou a arte cheio velho agora. Já matou os todos. Vamos lá para baixo agora 3, 4, 1 Vamos lá destruir A Ramaduque não quer sobreviver, só que depois morreu Eita Voltamos de novo Vamos lá Somos isso aqui acabou Eita, todo mundo Vamos lá destruir 2, 3, 4 4, que é o último Caramba, caiu tudo do tipo Vamos lá 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 Cai Cai Perdi Vamos lá 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 A Chico já tá mexendo, tá? Pô, que sorte no último! Eu esqueci o sapote aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E dê muito joinha e se inscreva no canal É Michael Games Mobile Fui e tchau!